E eu lhe procurando, mulher Mulher, já vim pra cá Quando eu chico, você joga aí Mas você quer que você vá pra trás, né? Não, mulher, agora não, bicha Agora não Assistente paia do caralho Eita, e aqui já tá aqui no grau Eita, a festa tá, é boa, viu? Minha gostosa, já tá aqui botando pra descer Eita, e aqui a entrada já do coquetel Do meu amigo Lucas Guimarães Da Karine, já tá a galera todinha aqui Botando pra descer, nosso amigo PC Karine, linda, maravilhosa Ó o Lucas, já tá ali no fluxo, ó Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Eita, 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 eita Já encontrei o Dato gostoso aqui, ó A mais gostosa do seu Ah, é tudo nosso aqui, meu parceiro Também, minha lindona Vamos botar pra descer hoje, viu? Vamos lá Vamos amanhecer Vamos amanhecer Vamos sim Daqui a pouco que eu se desmonto Então vamos Meus amores, a gente só já tá aqui, ó No fluxo, viu? A galera tá chegando Tudo com pele bonita Pra ficar mais linda ainda Você tá maravilhosa Olha aí, a desejada Que bota pra descer Minha parceira também Eita, aqui tem uma galera top, menina Aqui, ó Eu tô aqui, minha gente Aguardando a ideia de hoje Que ela tá aqui Fez o pedido, minha gente Da bebida dela Ela tá aqui toda desconsolada, ó E chegando aqui no evento Pele bonita de Goiânia Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês Começando aqui pela entrada Todo mundo irradiante Vou mostrar aqui pra vocês, gente Você e Radia Obrigada Olha que linda Você tá usando pele bonita, né? Com certeza Ai, que linda Claro, sempre Vou mostrar os detalhes pra vocês Gente linda, cheirosa Maravilhosa, né, Karim? Karim, você gostou da roupa da Gilson? Olha isso É que eu tô parecendo uma pessoa chique, né? Você? Pele bonita oficial, Gilsona Mãe Ô, mulher Que pele bonita Tá arrasando Tá botando pra descer Olha isso Se eu já era uma linda, Karim Tô ficando mais linda ainda, né? Tá de parabéns A pele bonita Bota pra descer com a Gilsona E segue ela aí Que ela vai botar link Ei, vou jogar duro, né, Karim? Joga tudo Vou colocar o link Pra vocês jogarem duro E botar pra descer lá, viu? No link Clique no link Tá, Gilsona Vou deixar o Instagram aí Deixa o nosso E aqui, com Deus Meu amigo de muitos anos Muitas histórias E... Agora a parceria começou Pele bonita Pelo Brasil todo Mais movie Te amo, viu? Calma aí, aguarde E eu vou mostrar tudinho pra vocês Os detalhes E esse maravilhoso Fala, minha filha Que eu amo Ó E, cara, eu já sou Pele bonita já Ó Tá usando já Eu já tô usando, né? E tô ficando a pele, ó Bonita Bonita e maravilhosa Ó Marabéns Sucesso pra vocês Deus abençoe Mais progresso Que Deus abençoe muito Isso É o primeiro de muito sucesso pra vocês Amém Deus na frente A merda E quem é a atração Do evento Essas maravilhosas É muito, muitos anos, né? Aqui eu não conheço de hoje Aqui tem muitos anos de história É, muitos anos E vocês vão acompanhar aí O show dessas duas Pele bonita Sucesso Beijo, carinho Beijo Que ama Mas você, de qualquer lugar do Brasil Não se preocupe Vamos rodar esse coquetel Em todo o Brasil, né amiga? Todo o Brasil Esperem, aguardem Esse é o primeiro produto da nossa linha O primeiro de muitos Que foi em Deus E vocês estão mais certos Que o nosso sério aqui, ó Pele bonita Vem conosco Conquistou o Brasil Amiga, meu Deus Gente, vem cá Dê meu pé Isso aqui Porque eu vou falar assim pra vocês Abaixo de Deus Vocês não tem noção O que vocês estão transformando Essa nossa marca Que é a pele bonita Hoje O terceiro produto Mais procurado E mais vendido do Brasil A nossa meta Em nome do jeito De chegarmos no primeiro Mas isso só vai ser possível Com a ajuda de vocês Hoje tem um pedaço Grátis Para todo o Brasil E link, hein? E vem acompanhar com a gente Gente, essa coisa Se não for bom Isso aqui eu mudo meu nome Vai mudar seu nome também Se não for bom? Mudo meu nome Então, ó Vocês são nossos convidados Especiais A conhecer o nosso Comitê do lançamento Diretamente de Goiânia Vem comigo Vem cá Agora é um treino Vamos lá É uma pessoa Acabei de chegar aqui na clínica Da minha amiga e irmã sócia Olha, só tem o Pele Bonita, bebê Para os clientes, para todo mundo Chega aqui, ó Karine Gouveia, meus seguidores De Goiânia De qualquer lugar do Brasil que tenha essa clínica De milhões, que vocês já conhecem Ó Vem-se embora Oi, amor, tudo bem? Bom dia Vem-se embora Comprar o seu Pele Bonita E vem se cuidar também aqui Da Karine, gente, aqui é gigante Eu amo, inclusive Maceió, estamos chegando Esse ano Aqui é tudo da Karine Nossa clínica inaugura esse ano Vem me cuidar aqui Vem fazer botox Vai ficar bem gostosinho Olha as marcas Gente, vou mostrar a nossa sala Aqui, onde tudo acontece Onde os milhões entram Eita, Glória Tudo bem, meu amor Aí aqui, ó É onde o pessoal fica recebendo Fazendo o pedido de vocês Entregando o mais rápido possível Né, minha princesa? Isso mesmo Tudo bem? Aí aqui tem, ó 360 Produtos sérios mais completos Ali tem as estratégias Eu e a Karine Ter a marca diferente De ser a marca Nós somos a marca Eita, Glória Prosperidade, ó Glória Aí aqui tem Olha, gente Que coisa linda Que tem eu E os nossos modelos Do sério Pele Bonita Aqui tem Pele Bonita Aqui é o nosso escritório Do sério Pele Bonita Ó Lançamento Nasce então O primeiro produto Que vai revolucionar A pele das pessoas Pele Bonita Sua de com a marca do sério Pela união de Lucas Guimarães E Karine Gouveia Ó Que coisa linda Próspera Ô Glória Eita, Glória Casa de Ferreira Minha fé Espeito de pau Todo mundo tá com o sério Pela união de Lucas Guimarães Menos eu Chega Minha fé Vamos abastecer aqui Porque onde eu chego Se alguém me vê Lucas, você tá com o sério Eu quero o sério Me dá o sério Toma o sério Pela união de Lucas Guimarães Isso levando pra mim Pro pretinho Que os nossos já acabou Porque a gente usa Todos os dias Eu tô sem sério Não usei aqui em Goiânia Porque o meu tem acabado Acredita? E eu disse Como assim? Pelo amor de Deus Não posso ficar sem de jeito Ah, já tô levando E já usei hoje de manhã E agora eu vou levar Isso aqui pra mim Pro pretinho Estamos mais com 10 mil afiliados Mais de 10 mil afiliados Que já estão vendendo O nosso produto, né? Exatamente Ô Glória Vamos, vamos Vamos prosperar Multiplicar esse número Que eu conheço Ainda não conhecia O nosso canto E a Karine falou Amiga, você não veio ainda Mas já tô do lado Conhecendo essa amiga Eu tô indo lá Só por isso Então, moça Tenha um bom trabalho, viu? Muito obrigada Muitos pedidos Ontem não foi minha filha Muitos pedidos Ontem do link Hoje vai estar aqui lotado Tem que dar conta aí Do meu povo Não deixe ele na mão E tipo assim Pediu, chegou Em menos de uma semana Né, meu amor? Um beijo Você chegou Um bom trabalho, viu? Beijo Eita Glória Eita Glória Tá vendo como é linda aqui? Gigante Ó, já estamos com mais de 20 pessoas Só E tá pegadinho aí Aí E bota aqui Com cheio de segurança Temos 20 pessoas Mais de 20 pessoas Só trabalhando Na empresa do Sério Pele Bonita De pedidos Entregas Estratégias Tudo Obrigado Vai dizer Só começo Aqui é tudo Da marca do Sério Pele Bonita Aqui foi do meu aniversário Que esteve lá Ó É o nosso cantinho aqui É do lado da clínica Aqui é o espaço Pele Bonita Onde A gente só entra aqui Pra falar sobre O Sério Pele Bonita Exatamente Sobre as estratégias Os atendimentos As entregas Os pedidos Tudo, né? A equipe é gigante É porque Tá muito cedo O pessoal não chegou todo ainda Não foi minha filha Não, só eu Mas aqui fica tudo ocupado Tudo ocupado aqui A equipe cresceu Graças a Deus Começamos com os 5 Hoje são mais de quantas pessoas? Gente, tem mais de 20 aqui Mais de 20 Tem umas 20, não tem? Já Só com pele bonita Só com pele bonita A minha meta é 1,100 Uns 200 Só na equipe Fora as pessoas Que a gente vem empregando Graças a Deus Que já estão trabalhando Como revendedores Com certeza São mais de 8 mil afiliados Se eu não me engano 10 Caindo da cama Minha gente A vida de viajar E despotar bagagem Liga aí Liga É uma luta Porra, é difícil São vicinos? Enche o sono Eu tô aqui revoltada Uma parada dessa Mais de 50 reais Uma coisa dessa aqui A gente compra 2 reais em 99 Aqui é 9 e pouco E o pão? E o pão? Caríssimo 30 e tanto reais Ai, tô rindo Por isso que eu já trouxe Tata do Raco Que eu sabia Que aqui é caro Minha gente Tô rindo tanto Quando ela tirou Da bolsa a conta Aí eu disse Jusana, eu pedi um cafezinho Aí ela já trouxe E foi fanta Deu isso Deu Um lanchinho de milhões Diga É Ela chegou chique Mas não é isso Não, amigo Ao preço mesmo Diga Eita Tô dizendo Ah, ela que o avião Tem um lanchinho Na minha gente É o quê? Tem um lanchinho Minha gente Uma passagem Cada pequeno Que paga E chega lá Só dá um biscoito Carome Pelo amor de Deus E um copo com água Sai daí Prejuízo Mas é Eu peço Mande outro Aí Vá pra mim Por favor Não quero só um biscoito Não Uma passagem De milhões Em vez de vão A minha sorte Tá Como é Gente Eu falei Desconforma Ela tá Inconformada Até agora Não vou mentir É Tudo aqui Tudo mas A gente já Pai Ela disse que Tá morrendo Tá E o pão Que era esse tamanho É Bocinho Não Aí botam Pela de tomate Pra desgobar o cara Agora Só de pensar Que eu subi 4h40 da manhã E acordamos 7h Diga Eu e o Lucas Fui no 24h40 Começando Ai meu Deus É isso Suzona Daqui a pouco É a hora do almoço Viu Nossa E o pão Daqui Foi carinho Ai vai lá Muitos 300 reais Aí tá bonito Pai Donde Ai meu O pessoal tá perguntando Por que eu ia A Suzona Não fez a cobertura Eu não fiz A cobertura Aquela vez Foi de um bolo Que fez a cobertura De meio Amulei Só vai Não posso ir pra uma loja Que ela arrasta a loja Que ela leva tudo Porque eu não posso O quarto Vocês tem que ter Arrubado É Essa assistente É a melhor assistente Que tem Porque eu tava lá Daí que ela No quarto Esse cara aí Viu que esse cara aqui É o que me dá mais trabalho Ou bem olhar A coisa Olha ele Ele só me deu pra juízo A ideia Nesse palo Olha ela Acho que ela é culpada Ixi Primeira classe Quem foi Juzona Eita glória Quem foi Juzona Meus amores De hoje Cadê Tá ali Minha gente Não sabe Como coisa Já perguntou A mulher Eu tava lá atrás No tubanco Agora já viu Ela não sabe o que ela quer Tchau 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 Tchau